4-3-3, falso 9. Será que vai nos trazer bons jogadores? Será que a gente vai ter sorte na hora do jogo? Coisa que eu tenho precisado muito. Vamos ver. Começamos aqui com o Stoichkov. Ele vai ser o nosso titular do meio campo central. Aquela endô, já testei e não curti muito. E agora de SA temos o famoso Cantona ou Puskas. Vou de Cantona. Na ponta esquerda. Poderia vir um Neymarzinho pra gente. Temos o pombo de fogo, mas vamos de Ronaldinho, é claro. Cara, 3 icons de início. Show. E na ponta direita temos bons jogadores. O Politano eu não testei ainda, tá? Mas vai sair um novo time dos Fantasia hoje e vai vir um jogador brasileiro. Vou deixar o Politano de lado agora e vou pegar a Diany, que é muito brabo. O primeiro volante e único do nosso time titular vai ser esse 77. Depois a gente vai ter que tirar esse Domingos daqui. O meio campo central. Muito bom. Gostamos. A nossa Alexia já entrou aqui na meiuca pra comandar o nosso meio campo. O primeiro zagueiro a gente deu azar. Pô, tem que vir zagueiro bom. Se não dá ruim, Doni. Tem que vir zagueiro bom. Campbell. 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 88. Zagueiro forte. Zagueiro brabo de marcação pesada. Lateral direito vamos pegar a... Pera aí. Araújo. Eu vou botar o Araújo na zaga por enquanto. Porque é sempre assim. Lateral direito aparece no banco de reserva. Zagueiro às vezes não. Dá-lhe o Roberto Carlos. Nosso lateral esquerdo titular. E no gol? Hum, Peter Cech. Alisson. Vem pro pai. Mano, coisa linda, hein? Deu brazuca embaçado. Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Alisson. Tô gostando. A gente precisa, de fato, de um volante e um lateral direito. É claro que, se aparecer outras cartas, vamos aceitar numa boa. Goleiro reserva vai ser esse aqui. Agora lateral direito. Foca no lateral direito. Lateral direito. Lateral direito. O Scott voltou. Veio aqui também o jogador do Arsenal. E, mano, agora os jogadores da semana, né? Tão vindo com dois playstyle plus. Tem aqui o Gozens, que joga de lateral esquerdo. Mas a gente tem o Roberto Carlos. Então a gente pega o Scott e ela faz nossa lateral direito. Então a gente fecha a linha defensiva. Precisava, talvez, de zagueiros melhores. Mas tá tudo bem. Vamos confiar nesses dois. Aqui a gente tem o DiMarco. O DiMarco é bom de bola também, mano. Dá pra usar ele aqui, ó. Mas a gente vai deixar ele no banco por enquanto. O foco agora é volante. Já começamos aqui com o Kimmich. O Rui Costa. Tem esse Rui Costa aqui, que joga de meio campo ofensivo. Tem o Dioli, que é bom também. Mas, cara, vamos garantir já com o Kimmich, que a gente bota no lugar do argentino. Tem que vir umas coisas melhores, vai. Tony, aí. Manda cartinha boa. Tá, é retinha final de draft. Montando aqui o elenco. Um trio brasileiro bem legal. Então, tira o pé. Temos aqui, ó. Matheus Cunha. Mandar um volante aí nervoso na marcação. Uh! O Messi sempre vem. Impressionante. Cara, esse Messi está em todas. E eu gosto. Porque esse Messi aqui é um absurdo. Mas poderia mandar um pouquinho o Cristiano Ronaldo, né? Só um pouquinho. Cara, o Messi dá pra botar no lugar do cantonar. O problema é que eu vou perder em troçamento. Mas, tudo bem. Deixa assim por enquanto. Tá bonito esse ataque. Opa! A Cunha já... Uh! O Lacazette eu não testei ainda. O Lacazette eu não testei. O Acunha eu já testei. Tá? E a gente tem o Roberto Carlos. Então, ele não vai jogar. Não tem jeito. Ele faz também o meio campo esquerdo. Nem tem nessa tática. O Lacazette, a gente pode fazer o seguinte. Ele joga de SA. Os dois plays saem o plus dele. Pombo sem asas e domínio. Dá pra testar essa cartinha. Parece uma cartinha bem interessante. A gente bota no lugar do Messi. Por enquanto, só por conta do entrosamento mesmo. Eu vejo. O que eu faço? Numa dessa, o Messi vai de ponta direita. A gente quer testar cartinhas novas também. Temos aqui este jogador. Cara, o volante. Precisamos de volante. Hum... A gente precisa de volante, cara. Juta. Volante, volante. Volante bom. Volante bom. Volante bom. Cafu! André! Pera lá, né? O Kimmich é melhor que o André. Só não tem play... Ah, tem até play saiu o plus também. Poxa. É de Cafu, né? A gente vai melhorar a nossa lateral direita pelo menos. Quarteto, Brazuca pelo menos. Quarteto, Brazuca, né? Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e o Alisson. Ainda poderia vir aqui, mano. Um volante bem brabo do Niemann. É bem brabo mesmo. Caramba, mais um. Temos cinco brasileiros. Zico. Ah, vou de Zico. Com certeza. Prefiro ele que os Toshkov ali, mano. Aí, toma. Os brasileiros dominaram aqui o negócio, tá, velho? Ó, deu 91 de classificação. Vamos pegar aqui o treinador. A gente precisa de um pontinho só. Caçapo. Poderia fechar, hein? A gente tá cheio de Brazuca já. Opa, fechou aqui com o Klopp. É ele, mano. Não tem jeito. Nosso treinador carismático do Liverpool. Vai sair do Liverpool, né? A gente faz o máximo de entrosamento. E começamos assim. Com o Messi no banco. Sim, dói deixar o Messi no banco. Mas pra testar ali, o Lacazette, ele provavelmente vai entrar. Eu poderia botar, sim, o Messi na ponta direita. Mas vamos deixar a Diany ali também, por enquanto. Vamos lá, tchinho. Pô, bola no Cafu, hein? Marcação aqui em cima do Cafu. Ó o Putejas. Travado. Pô, Diany no primeiro pau me quebra, mano. E eu gosto de usar muito essa tática do primeiro pau. Mas ela é baixinha, né, velho? Ainda vai dar. Ó nas costas. Ah, não, eu não quero tomar gol de primeira. Ele sempre tomou uma... Cara, é todo jogo. Quem assiste o canal sabe. Eu começo atacando. Aí eu perco a oportunidade. E aí, no ataque seguinte, o adversário faz gol. Todo draft. Parece até que é um manualzinho, mano. É impressionante. Tipo, ele tocou, meu zagueiro não conseguiu ganhar na velocidade. O Cafu também não. O Alisson nem pra fazer um milagrezinho de início. É o mapezinho do cara. Uma girada pro lado, pro outro. Ô, eu tinha roubado a bola ali, velho. Tenho que me arrumar aqui na cadeira. 2x0 já. Ai, ai. Cada vez que eu ligo o... O IFC pra jogar. Quando eu boto pra jogar, parece que eu sei jogar menos. É impressionante. De todos os Fifas. É o que me passa mais essa sensação, velho. Falou. Faz o gol. Aê. Fizemos um. Fizemos um. O chute. Caramba, velho. O Alisson não pega uma, velho. Foi uma paulada? Foi. Mas tá ligado que ele é um goleiro tote, né? Pra fazer um milagrezinho, ele poderia fazer. Ô, Ronaldinho. Faz o gol, Lacazette. Aí, ó. Tá vendo? O goleiro que faz milagre. Foi jogado. Olha o Zico. É impedido. É impedido. O Alisson dele não deu um rebote, mano. Colou a bola no corpo. Essa é o rebote, mas... No meio da área. Ficou a bola. Será que ela chega? Vai fazer pra descontar. 3x2. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Que jogada. Messi recebe. Ó, Messi. Ai, sobrou pra ele. Vai, Ronaldinho. Vai, travado na hora, garra. Ronaldinho. Ronaldinho. Pejas. Vamos. Empatamos. E empatamos. 3x3. Fechar, mano. Tem que fechar o Zidane. Caramba. Dois na marcação. Ficando olhando ali. Eu tô tentando chegar. Mano, eu tenho tempo de ser feliz. 4x3. Ó, Zidane. Fazendo os... Ai. Não pega uma o goleiro, velho. Não pega uma o Alisson Totti. Que isso? Chutou é gol, velho. Como é que o cara pode ter uma precisão tão grande no chute? Todos os chutes, literalmente, são gols. Todos. Ó, Ronaldinho. Boa. 5x4. Zico. Ah, boa. Empatamos. Zico. Empatamos no finalzinho. 5x5. Que jogo maluco. Hum. Ela vai perder. Perdeu. Primeiro que ele perde na cara. Finalmente. Boa. Ó, Messi. Boa. Boa. O ângulo. Coisa linda. 6x5. Um jogo doido, velho. Olha isso. Pra fora, mano. Mas eu tinha feito desarme com o Kemp. A bola ficou com ele, mano. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. 7x5. 7x5. De Ani. Boa troca de passe do time. Deixemos ele na roda e gol. Ih, o cara correu. O cara correu. Não aguentou, mano. Já tava 7x5 e ia acabar o jogo, né? Tava no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Rapaz, que jogo complicado, tá? Mas os brazucas foram bem. A gente consegue vencer. A gente teve mais posse de bola. Ele teve um pouco mais de finalização. 17x14. Mas, cara, a gente aguentou muito bem. E no começo do jogo, todo chute que ele dava era gol. Era impressionante. O Alisson não pegava nada, mano. Cara, ele tava com uma precisão absurda, né? E aí, pô, não tava dando. O cara chegava na frente e era gol. Mas deu tudo certo. Vencemos. O Zico deu 4 assistências, tá? Aí, o Ronaldinho fez um gol. A Diany meteu 2. O Messi fez um gol e deu uma assistência. E a Putejas fez 2 gols. Tem uma assistência do Araújo também. Cara, olha esse placar. 7x5. Mano, os últimos dias jogar o UFC tem sido tão estressante que não dá. Simplesmente não dá. Quem tá jogando aí em casa deve entender. Porque, mano, jogar online, tá? Jogar online. Sei lá, depois da última atualização, parece que alguma coisa mudou. Antes você sabia que você era melhor que o seu adversário. Você ia assistindo no jogo. E você conseguia controlar bem o jogo. Parece que agora não. Tipo, às vezes você joga melhor, mas... Mano, parece que vai dar uma loucura e do nada vira tipo um 8x4 com o adversário. Coisa do tipo. Tá uma loucura. Vou terminar por aqui porque não tá fazendo bem pra minha cabeça, não. É isso. Mas os Brazookas aí foram show de bola. Tamo junto e até mais.